Tenha uma equipe boa, esteja com pessoas que te inspiram diariamente, assim como você também tem que inspirar outras pessoas. Kim Kardashian, uma das mulheres mais famosas, mais populares do mundo, uma mulher que tem um tino comercial muito forte, muito empreendedora, já veio de uma família muito boa, mas trabalhou desde muito cedo. As irmãs também são pessoas que têm fortuna, também têm negócio. E essa frase tem tudo a ver, porque ela é totalmente antenada em negócio e ela fala, cara, você tem que escolher as pessoas certas para estar com você, pessoas boas, de repente você não é tão bom em uma determinada habilidade, mas você tem que complementar isso com as pessoas que te cercam e, consequentemente, pessoas que te inspiram também, que estão compradas com o seu sonho, que estão compradas com o seu objetivo. Assim todo mundo vai gerar uma locomotiva sem freio em busca de um grande sonho. Kim Kardashian, uma das mais populares do mundo, dando um baita ensinamento. Mais um por cento. Obrigado. 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 Obrigado.